A função de direção residente é muito interessante, assim, nessa estrutura do musical, porque é a pessoa que fica responsável por manter o espetáculo da forma que ele foi criado, da forma que ele foi concebido. Normalmente vem, no caso de uma franquia, por exemplo, vem uma equipe criativa original, né, assim, vem uma equipe para montar o espetáculo e depois essa equipe não acompanha o dia a dia da temporada, porque normalmente são pessoas de outros países, enfim. Então sempre ficam as equipes aqui, onde o espetáculo acontece, para tomar conta do espetáculo e manter o ritmo, manter a história sendo bem contada, manter a encenação toda bem feita, manter o espetáculo como ele foi criado, como ele foi concebido e a pessoa que coordena isso tudo é o diretor residente, aliado à parte técnica também. A gente tem o suporte da parte técnica, a gente tem o suporte do dance captain ou coreógrafo residente, que também acompanha, assim como o diretor musical residente também, que normalmente é o maestro, mas, enfim, às vezes não. Então tem todo esse time de pessoas que ficam acompanhando a temporada para garantir que o espetáculo consiga manter a qualidade e manter a essência mesmo de como ele foi criado, como a equipe criativa fez aquelas escolhas, como eles montaram aquilo tudo. A gente tem uma referência, né, assim, todos os departamentos acabam tendo essa referência ou de imagens ou, enfim, mesmo no contexto, ou com marcações, ou com mapas de cena, ou com mapa de luz, ou com o Colin's script, enfim. A gente tem sempre umas referências de como foi montada essa versão. Então, vamos supor, veio um espetáculo para o Brasil. Muitas vezes ele vem estritamente como ele acontece lá fora, tem alguns casos que a franquia é bem específica, e tem alguns casos que a gente consegue, eles acabam trazendo para a nossa realidade também. Por tudo, por dimensão de palco, por estrutura do teatro, por condições que a gente tem com o elenco, com o figurino, enfim. Então, aquela formatação toda que aconteceu no local onde foi montado o espetáculo, existem as referências que a gente segue. Então, tem as bíblias, né? Então, por exemplo, o figurino tem a bíblia de figurino, tem aquelas referências dos figurinos, como eles foram criados originalmente, e como que a gente vai seguir para poder fazer o nosso aqui também. E na parte de direção, aí tem uma porção de coisas, porque além das marcações de cena em si, tem muito a contribuição do artista, né? Porque a gente tem, vamos supor, de repente uma pessoa de uma idade X, um perfil fazendo um personagem num país que tem uma cultura, que tem uma bagagem, tem um histórico diferente do que é aqui no Brasil. A hora que a gente pega um brasileiro também com o perfil desse personagem para fazer, é igual, é o mesmo personagem, mas ele acaba tendo as suas pequenas nuances, né? Que vem de cada ator, e é por isso que é um ator e não é o outro. Então a gente tem também essa contribuição do artista junto. Então isso acaba, quando a gente formata um espetáculo, a gente vai experimentando coisas também com essas pessoas e com essa realidade onde aquilo está sendo feito. E aí assim que a gente formatou, a gente tem, vamos supor, a gente vai anotando e montando toda essa bíblia para essa versão do espetáculo. Principalmente quando são espetáculos que estão há muito tempo em cartazos em vários lugares do mundo, porque acaba que ele vai se atualizando também, né? A própria equipe que concebeu ele primeiramente também vai adequando o espetáculo para o tempo que ele está acontecendo, para o local que ele está acontecendo. Então, vamos supor, a gente tem um espetáculo acontecendo no Brasil agora, a gente formatou, a gente fez. Então a gente anota, faz todas aquelas marcações, tem toda aquela formatação de ritmo de cena, de como é que é essa piada, aquela piada, esse texto, essa intenção, de todas essas opções, como que isso acontece, a gente anota tudo e aí a gente tem uma bíblia de encenação, digamos assim, que contém as marcações, contém os mapas de cena, contém o texto que a gente faz, a versão do texto que a gente está seguindo, e com algumas anotações também de como realizar aquilo. E lembrando que aquilo vira uma referência, porque o espetáculo também, por mais que ele seja concebido de uma forma, ele atravessa o tempo vivo, ele não é engessado, então ele está vivo em constante descoberta, eu diria, que a gente vai sempre investigando mais coisas dele, não mudando, mas aprofundando mais as coisas. Então a gente tem sempre essa referência para manter o norte e a gente saber que parte dali, que é a partir daquilo ali que é o nosso espetáculo, como ele foi feito. O meu dia de trabalho é muito legal, eu gosto muito de fazer, de exercer esse tipo de função no backstage. Normalmente eu chego antes de todo mundo e vou embora com algumas pessoas, algumas pessoas chegam antes comigo também, também vou embora depois do elenco, por exemplo. Então a gente tem uma rotina no nosso espetáculo, por exemplo, de quinta a domingo, a gente mantém na quinta-feira ensaios de manutenção do espetáculo, então a gente vem um pouco mais antes do nosso horário de preparação, para a gente conseguir fazer os ensaios exatamente para ajustar pequenas coisas que com a rotina vão ficando ou num lugar confortável ou num lugar comum. Então sempre é um trabalho constante mesmo de manter aquilo vivo, de manter aquilo novo para as pessoas, para o elenco inclusive fazendo, manter aquilo novo todos os dias. Então, que é o grande barato, você fazer o mesmo espetáculo todos os dias, porém, como se sempre fosse pela primeira vez, ou pelo menos perto disso, para não deixar a rotina e deixando a gente ficar naquele lugar confortável, aí vai ficando frouxo, aí vai perdendo as nossas que foram construídas. Então a gente geralmente tem isso na quinta, na sexta, aí depois a gente tem a nossa rotina normal de preparação, e na sexta a gente faz esses ensaios também, porém, com os ensaios de cover, que a gente precisa também treinar e habilitar os nossos substitutos para poder cobrir o espetáculo quando for necessário. Então a gente tem ensaios vocais, ensaios de cena, ensaios de coreografia, para poder passar com essas pessoas, para elas terem a chance de também desenvolver o seu trabalho dentro do personagem, dentro da parte que elas estão cobrindo, quando for necessário, elas estão mais perto do ritmo do espetáculo em si. E quando a gente tem a nossa preparação, começa com o aquecimento, a gente chega duas horas antes do início da sessão, e a gente tem um primeiro momento de aquecimento corporal e notas. Essas notas são sempre também parte da manutenção, então a gente ajusta pequenas coisas, passa alguma coisa que precisa ser limpa para aquele dia, dar algumas indicações para que o espetáculo aconteça sempre da melhor forma possível. E eu acredito muito nesse trabalho de aquecimento, porque traz as pessoas todas... Imagina, vem todo mundo de vários lugares da cidade, de várias situações durante o dia, então esse momento de aquecimento que a gente faz é para exatamente trazer todo mundo para o mesmo foco, para o mesmo objetivo, para a mesma página, e que aí a gente consegue, por isso que é importante, eu sou super, assim, defendo muito a importância desse tipo de trabalho, para que a gente comece o nosso dia de trabalho, todo mundo a partir do mesmo ponto e com o mesmo objetivo, que faz com que a gente desenvolva um trabalho de grupo melhor e, consequentemente, isso consiga ser levado para a cena também, para que o espetáculo também tenha esse mesmo foco, essa mesma atenção com tudo, e essas relações das pessoas, enfim. Então a gente faz o aquecimento, aí tem o momento de notas, depois a gente tem o momento de preparação, onde os atores vão se preparar, mesmo para o espetáculo, maquiagem, figurino, peruca, enfim, toda a preparação que eles precisam fazer para os personagens deles. E depois a gente tem o aquecimento vocal, que é mais uma vez onde a gente se encontra todo mundo, para poder passar, aquecer a voz, aquecer vocalmente, alguma nota que tiver, que acontecer, chegar mais perto do clima do espetáculo. E a partir daí, eles só abrem para o palco, já se preparam, já estão mais ou menos pré-seteados, assim, onde eles precisam para entrar, já fazem o teste de microfone e a gente começa. Então, acho que todo esse trabalho anterior é super importante para a gente também conseguir fazer um espetáculo bem feito, para a gente conseguir fazer com a qualidade que a gente tem, que os elencos normalmente têm. Então, para a gente também levar isso para a cena. Então, essa coisa do friozinho na barriga é muito, eu acho super interessante, porque o dia que não der o friozinho na barriga, acho que talvez é para a gente fazer alguma outra coisa da vida. porque, né, assim, eu também sou ator, também estou em cena, essa transição, assim, é muito gostoso poder transitar entre os dois lugares, poder estar em cena e poder estar fora de cena também, eu gosto igualmente das duas coisas. E acho que sempre, cada dia é um dia, né, e cada sessão é uma sessão. Então, eu penso no teatro muito enquanto uma conversa. Então, naquele dia, a gente tem aquela configuração de pessoas num palco e aquela configuração de pessoas numa plateia. E esse diálogo acontece. Então, tanto estando no palco ou estando fora dele, no backstage, acompanhando isso, acho que sempre dá aquele gostosinho, né, aquele friozinho gostoso de, ai, meu Deus, vai descer a montanha-russa, bora! Vai vir o loop, vem aí! Então, e ver como isso acontece, assim, acho que talvez isso que me dá muito prazer também, de estar ou como diretor residente, ou como coreógrafo residente, ou como dance captain, enfim, ou como coreógrafo, como estar, observar também, fazer parte disso, desse outro ângulo, que também é muito prazeroso, é muito gostoso, é muito bom de poder contribuir dessa forma também. Porque é isso, é uma grande conversa, a cada sessão é uma conversa diferente. E, sei lá, eu gosto muito, acho muito bacana. Eu acho importante também, enquanto a pessoa que está cuidando, né, pra que aquele espetáculo seja o melhor possível todos os dias, junto com uma equipe enorme de pessoas, junto com o elenco, eu acho super importante essa coisa da observação, mesmo. E a observação, ela vem de diversos pontos, então, eu estou sempre nas sessões, então, eu assisto o espetáculo todos os dias e eu procuro variar de ângulos. Então, tem dia que, às vezes, precisa ver alguma coisa da coxia, tem dia que é da coxia do outro lado, às vezes, é um pouco mais pra frente na plateia, às vezes, é um pouco de trás, às vezes, é na fris, às vezes, é no balcão. e isso a gente consegue ter um apanhado de informações maior, como o som está soando para todos esses ambientes, como que a gente está conseguindo ver as marcações, os desenhos coreográficos, as coisas todas que acontecem em cena, enfim, como que o espetáculo inteiro, no geral, comunica a quem está assistindo. e aí a gente consegue, junto com os outros departamentos, ir monitorando essa qualidade de como ele foi feito e como ele foi pensado. Então, acho importante, assim, você ter diversos ângulos de visão do espetáculo. E, às vezes, uma coisa que é muito interessante também, tem vezes que você precisa ver aquela coisa como acontece da coxia, né? Você precisa ver como que estão os atores lá ou como que aquilo está acontecendo ali ou como, enfim, você precisa ver como que aquela entrada ou como que aquele desenho ou como que, enfim, tem coisas que são muito específicas, assim, que, às vezes, é importante assistir de lá também. Então, a gente fica transitando para conseguir levantar sempre esse número maior de informações para poder servir a obra que a gente está executando, a história que a gente está contando. As notas, elas sempre acontecem, a gente está sempre de olho, assim, nos pequenos detalhes, mais uma vez, sempre para fazer o espetáculo ter a melhor qualidade que ele pode ter. Tem coisas que são mais emergenciais e que a gente precisa agir quase que imediatamente, assim, e tem algumas coisas que a gente consegue, por exemplo, deixar para o dia seguinte, até para aproveitar o momento que a gente tem de preparação da peça, o momento que a gente tem de notas antes da sessão para usar alguma coisa, passar alguma coisa no palco ou precisa passar ou precisa passar alguma coisa vocalmente ou então é um cover que está entrando e a gente precisa fazer alguma coisa, de repente ele tem um parceiro de cena, então a gente precisa junto os dois e faz. Então essas notas, elas têm uns teores, assim, de urgência. Tem coisa que, que às vezes a gente está na plateia e acontece uma coisa no som na hora e a gente já tenta descobrir o que que aconteceu e, enfim, geralmente as pessoas também, as outras equipes também estão atentas a isso, então a gente consegue se comunicar para ver como que se é possível resolver na hora para que aquilo continue bem. Ou, como é o caso que às vezes acontece também, principalmente quando é um espetáculo muito técnico ou tem muita automação ou tem coisas mais elaboradas, enfim, sempre acontece o risco do teatro, do espetáculo, por exemplo, de a gente precisar parar a sessão. E aí quando isso acontece é imediato o trabalho de todo mundo junto, junto com o stage manager, junto com o diretor musical, junto com o departamento de som, junto com a luz, junto com o elenco da gente se juntar e resolver como que aquilo vai continuar também da melhor forma a partir dali. Então é sempre uma, por isso a atenção é tão importante, não dá para a gente simplesmente sentar, agora vou assistir uma pecinha, estou em casa. É o tempo inteiro cuidando mesmo, é como dirigir um carro, você dirige com atenção, com foco e com cuidado para que aquele trânsito seja agradável para quem está envolvido. atento. Então a gente está sempre atento e se precisa fazer alguma coisa a gente faz já e quando tem alguma coisa que a gente pode de repente no dia seguinte a gente consegue também fazer no dia seguinte. A gente, após todos os espetáculos, a gente também se encontra para exatamente trazer, haver essa comunicação entre os departamentos. Então as coisas são passadas e de repente aconteceu uma coisa de luz, então o departamento de luz já fala olha esse dia não sei o que o move em tal deu um defeito por isso que aconteceu aquela hora a luz não acendeu ou a gente vê sei lá a tela desceu atrasada e aí eu consigo falar para o stage management por exemplo olha você conseguiu ver que a tela aquele dia desceu atrasada desceu mesmo ah não não consegui ver porque aquela hora eu estava cuidando uma outra coisa e aí a gente vai nos acertando assim para manter sempre esse trilho bem definido e bem tranquilo o espetáculo que aconteceu o espetáculo que aconteceu que aconteceu